A justiça combina Silas Marafaia a pagar R$ 100 mil a Marcelo Freixo. A decisão é da 11ª Câmara Civil do TJ do Rio. O pastor Silas Marafaia da Assembleia de Deus Vitória e Cristo convoca fiéis para altos bolsonaristas do 7 de setembro. A 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJ Rio de Janeiro, condenou o pastor Silas Marafaia a indenisar o deputado federal e candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo, PSB. Em R$ 100 mil, Freixo processou o pastor ainda em 2016 por conta de quatro vídeos publicados no YouTube durante a campanha eleitoral daquele ano. Em agosto de 2020, a decisão da primeira instância condenou o Malafaia a pagar R$ 15 mil por, entre outras ofensas, querer impingir ao autor Freixo que crianças de 6 anos aprenderiam sexualidade na escola. O advogado deputado João Tancredo recorreu e agora conseguiu aumentar o valor do Dando Morel em quase 600%. O desembargador relator Fernando Serqueira Chagas afirmou que o pastor agiu de forma abusiva com o objetivo de ferir honra e prejudicar a campanha eleitoral de Freixo. E destacou no Acordão que a liberdade de expressão do debate democrático distingue-se indubitavelmente da veiculação dolorosa de conteúdos voltados a simplesmente alterar a verdade factual e assim alcançar finalidade criminosa de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa.